Antes de iniciar o nosso vídeo de hoje, eu quero agradecer aos nossos inscritos e a todo o pessoal do YouTube pelas mais de 5 milhões de visualizações ao nosso canal. Foram precisamente 5.016.370 visualizações até agora. Muito obrigado a todos e vamos adiante. Ele se parece com os antigos pefelistas. No Piauí, eram chamados de gordinhos pelo então governador Francisco Moraes Souza Monsanta. O coordenador do MTST, em Minas Gerais, foi preso ao longo da semana passada. Ele invadiu duas propriedades em menos de 72 horas. Jairo Pereira dos Santos comandava um grupo de 30 militantes que invadiram fazendas no município de Montes Claros, a 330 quilômetros de Belo Horizonte. É só me só me desai, mas é uma coisa, não, é sim? É só me serão no município de Moraes Souza Moraes. É só me serão no município de Moraes. É só me serão no município de Moraes. Não, não sei, não. O proprietário não se encontrava. Então, os militantes invadiram a propriedade, armaram barracas e montaram uma cozinha improvisada. Ao chegar no sábado pela manhã, Alex Ataíde se deparou com a invasão e pediu apoio de civis, empresários e produtores rurais. Os elementos denunciaram que estavam sendo coagidos por jagunços armados. Mas o proprietário e seus amigos e familiares mostraram em vídeos que não estavam portando armas. Tem um proprietário aqui. Ontem, a mídia esteve aqui e que está todo mundo armado, que existe uma possibilidade de massacre. Você sabe que não existe. Nós queremos mostrar que ninguém tem arma. Ninguém aqui tem arma. Todo mundo arma, terra cercada. Eles querem moradia. Eles estão cadastrados em algum programa do governo para adquirir moradia? Qual? Estão desde o Minha Casa Minha Vida, mais de oito anos. E qual a culpa que eu tenho nisso? E por que eu quero tratar com isso? A gente está pedindo para vocês saírem. A gente quer que vocês saírem. Eu acho que a gente vai começar a retirar. A gente quer que vocês saírem. A gente quer que vocês saírem. Sem armas, sem nada. Jário, a propriedade dele, ele pode fazer o que ele quiser. Tudo indica que os meliantes do MTST foram instigados por Guilherme Boulos, pré-candidato a deputado federal por São Paulo. Ele é do PSOL. Ele postou em suas redes sociais que a situação estava saindo de controle e poderia haver um massacre de trabalhadores sem terra. Na verdade, de elementos desocupados em busca de invadir a terra dos outros. Mas nada de massacre. Boulos pediu ajuda ao governador Romeu Zema justamente para impedir o suposto acontecimento que esteve, segundo ele, na iminência de acontecer. Depois do episódio, pessoas confessaram que foram aliciadas com a promessa de receber um pedaço de terra para morar e plantar. Mas nunca foi dito para essas pessoas que seria uma invasão. Ouça o depoimento de uma mulher aqui do estado do Piauí. Perto das eleições, movimentos como MTST e MST voltam a comandar invasões com o intuito de provocar os fazendeiros e proprietários. O que eles querem na prática não é resolver o problema da terra para ninguém, para quem não possui principalmente. É criar fatos políticos ou provocar tragédias para lucrar eleitoralmente. A vida humana é o que menos importa para essas ratazanas da esquerda. A vida humana é o que menos importa para nós.